Fala galera, aqui Ken, falo Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar eu quero falar do evento de verão, que há muitos indícios que o evento vai começar amanhã, tá? Alguns leakers já estão comentando que o evento começa amanhã de manhã, na quinta-feira. E, realmente, eu acredito nisso, porque, geralmente, os eventos começam terça, quarta ou quinta. É muito difícil começar, tipo, numa sexta-feira e meio que já foi vazado que vai começar nessa semana, ou seja, meio que restou quinta-feira, né? Então, fique esperto nas próximas horas aí, né? Amanhã de manhã, pelo jeito, o evento vai estar começando. Inclusive, mano, já estou mostrando agora na tela para vocês todas as recompensas gratuitas que você vai poder pegar nesse evento. Vocês podem ver que, no total, vão ter 12 recompensas. Na verdade, tipo, tem ali, né, uma mochila com vários estilos, que tem 6 estilos no total. Então, um item só, né, com 5 variantes pra você desbloquear. A gente pode ver que a mochilinha ali da raspadinha, né, do Gloop, ficou bem bonito. Tipo, o item normal e também os estilos ficaram bem legais, né? Tem a versão ali da Ursinha Rosa, a versão do Miausco, versão também do Bananão, do Peixoto, e versão ali do Fofo, né, que é uma das skins que vai chegar nesse evento de verão, né, com design diferente também. Enfim, mano, também tem aquela picareta Lucky Lance, que eu achei muito da hora, tá ligado? E um detalhe dessa picareta que eu já vou mostrar é que ela tem mais de um estilo, vou dizer assim, tá? Que eu já já mostro. Enfim, mano, tem ali também uma música, né, no Sweating, que aparentemente, né, vai ter relação com a seguradura não esquenta, né, que tem uma forte ligação com o tema de verão da temporada. Rastro de fumaça, mochila. Também vai ter um gesto ali, né, que acho que vai ser você, tipo, rodando uma plaquinha de verão, alguma coisa assim. E por fim, né, Asa Delta, que é o guarda-chuva, que eu já comentei, né, que provavelmente vai ter relação com Vitória, né, então não vai ser através de missão essa Asa Delta, acho que vai ser através de você vencer uma partida durante esse período do evento de verão, beleza? Então, no total, são 12 recompensas, o que é bastante coisa, e vamos ver, né, como que vai ser a dificuldade das missões. Eu não acho, né, que vai ser tão complicado assim. De qualquer forma, né, se tiver missão complicada amanhã, né, quando o evento começar, eu vou estar, né, postando vídeos aqui no canal, mostrando como que se faz as missões difíceis, tá? Então, se você tiver alguma dificuldade, dá uma passadinha no canal amanhã. Mas a gente também não sabe, né, se todas as missões vão ser liberadas de uma vez só, ou vai ser missão progressiva, né, tipo, você faz uma pra liberar a outra. Eu acho que vai ser liberado tudo de uma vez, né, mas vamos ver como que vai ser. Enfim, mano, só aproveitando aqui o assunto de recompensa, muita gente tá postando também que essa skin aí pode ser uma das recompensas grátis, ou seja, uma outra skin gratuita no jogo. A minha opinião, eu acho que não, tá? Não tem nenhum vazamento indicando que essa skin vai ser gratuita. Muita gente tá postando que é por conta do tema da skin, que é como se fosse ali o Coringa, tá ligado? É bem parecido com o Coringa, só que com a máscara da seguradora não esquenta. E como eu disse, alguns itens ali que vão ser recompensas grátis, tem esse tema da seguradora. Então a galera tá achando que essa skin, já que tem esse mesmo tema, pode ser de graça também. Mas, como eu disse, eu acho que não também justamente, porque já tá rolando o evento, indica um amigo que tem skin gratuita. Não faz muito tempo, né, também teve aquele pacote de graça que a Epic Games colocou na loja da Epic lá e tudo mais. Então eu não sei se eles vão estar liberando de novo, né, uma skin gratuita. Mas, enfim, né, será bom com certeza se isso fosse verdade. Amanhã a gente vai descobrir. Enfim, mas agora sim, né, falando da picareta Lucky Lance, como eu disse, ela meio que tem mais de um estilo, né, vou dizer assim, porque ela tem algumas camadas, tá ligado? Olhem só que interessante. Esse vídeo aqui, né, foi postado pelo Firemonkey, que ele mostra que quando você vai utilizando essa picareta durante a partida, ela vai meio que quebrando ali camadas, tá ligado? Até chegar na camada final, que é aquele gatinho ali dourado. Então quando você chegar no gatinho, ela não quebra mais, tá? Vai ficar nesse formato até o final da partida. Mas eu achei bem legal, né, tipo, você vai, quanto mais você usa ela na partida, ela vai, tipo, quebrando essas camadinhas aí. Na minha opinião, até, Epic Games poderia pensar em fazer isso em mais picaretas, achei bem legal, né? Então, pra mim, acho que vai ser uma das melhores recompensas aí desse evento. Mas, enfim, mano, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre a votação do bairro 2.0, tá? Que vai começar amanhã também. A Epic Games, inclusive, né, fez uma matéria falando sobre isso e como que você vai fazer pra votar, tá ligado? Que são aquelas construções aí de torres tortas. Bom, primeiramente, né, só mostrando os vencedores aí, então, né, que fizeram as construções ali, né, do restaurante, dos apartamentos, das lojas, tá? Esses aí foram as nove construções selecionadas aí dos criadores. E olhem só, como votar? Você terá a chance de financiar a construção do seu projeto de construção favorito para o bairro 2.0, doando barras de ouro, né, isso todo mundo já sabia. Depois de escolher seu edifício favorito, interaja com os cartazes espalhados pelo mapa e no canteiro de obras para votar usando ouro. Os três projetos finalistas de cada tipo, né, restaurante, apartamentos e lojas, ficarão em destaque no jogo nos locais de construção das torres tortas em cartazes espalhados pelo mapa para a comunidade votar por 20 dias. começando, né, a partir de amanhã às 10 horas da manhã, tá ligado? Então olhem só, restaurante vai começar a partir de amanhã, então, né, vai ser o primeiro para você poder votar, né, começa amanhã às 10 horas e vai até às 4 horas da tarde do dia 27 de julho. Então, basicamente uma semana. Apartamentos, né, começa, então, no dia 27 de julho e vai até o dia 3 de agosto e as lojas, né, vai ser a última construção aí a ser definida, que a votação vai começar no dia 3 de agosto e vai até o dia 9 de agosto, beleza? Então, vai ser uma forma um pouco diferente da gente votar. Lembrando que isso aqui, né, para as construções que vão chegar em torres tortas. E eu dei uma olhada nas construções, até já comentei a minha opinião, tipo, todas elas estão muito bonitas, tá ligado? Então, eu não vou dar tanta bola assim, né, para quem vencer. De qualquer forma, né, se você preferir uma construção específica, você pode participar dessa votação, né, como eu disse, amanhã começa a votação do restaurante, beleza? E, mano, ia ser muito da hora mesmo, né, se no futuro Epic Games começasse a fazer votações de locais inteiros ainda no mapa, chegando no futuro, ia ser muito, muito louco. E, mano, outra parada que eu quero comentar com vocês é uma certa polêmica que tem relação com Free Fire. Olhem só, mano, no último trailer anunciado pelo Free Fire, tem uma cena que mostra várias skins do Fortnite, como dá para ver na tela, né, alguns leakers já estão compartilhando essa imagem. E, mano, essa polêmica aqui é recente, tá ligado? Já faz pouquíssimo tempo mesmo, né, que o trailer foi anunciado, a galera já percebeu isso. A gente pode ver ali de costas, bem na frente, né, tem a Luxo, tem a Ruby também. Ali na frente, se você ver um pouco melhor, dá para ver outras skins, tá ligado? E, mano, isso aqui é claro, né, que vai gerar polêmica. Pode ser que o Epic Games até entre num processo aí, quem sabe, tá ligado? Porque, mano, tipo, provavelmente que o pessoal encarregado de fazer esse trailer do Free Fire fez o quê? Pegou modelos aí de skins do Fortnite, né, já prontos, baixou e colocou ali no trailer, tá ligado? Mano, só que, obviamente, isso ia dar algum problema, já está gerando bastante discussão, né, tipo, imagina só o Epic Games fazer um trailer ali de Fortnite e, sei lá, no meio do trailer tem uma skin de outro jogo, que, tipo, não seja de parceria, no caso, que já tem no Fortnite. Obviamente ia dar problema, né, então vamos ver, né, o que vai decorrer dessa polêmica, se o Epic Games vai se pronunciar, né, vai fazer alguma coisa ou se o Free Fire vai também comentar algo, né, vai acabar excluindo o trailer e, mano, eles vacilaram muito, né, o pessoal encarregado do trailer com certeza vai entrar em problemas por conta disso, né, enfim, comenta aí o que você acha, galera, já está zoando bastante ali o Free Fire porque realmente é um erro que não dá para cometer, né, mano, se colocar skin do Fortnite no trailer de outro jogo ali e é meio que concorrente ainda, né, tipo, jogos bem parecidos ali de Battle Royale e tudo, né, de fato isso já é polêmica na certa, mas enfim, né, comenta sua opinião sobre isso. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, fique ligado então, né, que amanhã vai começar o evento de verão, né, vão ter várias recompensas grátis, como eu falei, pode ser, né, que tenha uma skin gratuita, muita gente está apostando naquele Coringa, né, versão da seguradora não esquenta, eu acho que não, tá, eu acho que ia ser muita gentileza da Epic Games colocar outra skin gratuita, né, mas enfim, né, tomara que seja mesmo, né, afinal todo mundo gosta aí de skin grátis. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque me ajuda muito também, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!